O presidente Jair Bolsonaro pediu que as rodovias sejam desobstruídas. Desde domingo, manifestantes ocupam as rodovias federais em protesto ao resultado das eleições. Ao vivo, o repórter Glauco de Queiroz traz mais informações pra gente sobre esse assunto. Oi, Glauco, bom dia. Bom dia, Renata. Bom dia a todos. Olha, de acordo com a PRF, no início desta manhã, em todo o país, havia 73 pontos de interdição em rodovias federais. A situação mais crítica é a do estado do Mato Grosso, com 27 pontos de bloqueio, seguida de Santa Catarina com 17, Pará com 10 e Rondônia com 9 pontos. Até agora, 834 manifestações foram desfeitas. Além disso, de acordo com os dados mais recentes, a PRF já aplicou mais de 2.300 multas a participantes dos protestos. Os valores variam de 5 mil a 17 mil reais. O Ministério da Justiça divulgou um link para consultas de multas por bloqueio de rodovias. É o cpag.prf.gov.br barra multas. Ontem à noite, o presidente Jair Bolsonaro fez um apelo aos manifestantes para a desobstrução das rodovias. Vamos assistir. O fechamento de rodovias pelo Brasil prejudica o direito de viver das pessoas. Está lá a nossa Constituição. E nós sempre tivemos, dentro dessas quatro linhas, nós temos que respeitar o direito de outras pessoas que estão se movimentando, além de prejuízo da nossa economia. Eu não quero fazer um apelo a você. Desobstrua as rodovias. Isso daí não faz parte, no meu entender, dessas manifestações legítimas. Não vamos perder nós aqui essa nossa legitimidade. Olha, Renata, aí diante dos bloqueios, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, monitora possíveis casos de desabastecimento de suprimentos de saúde. A Anvisa alertou o Ministério da Saúde, da Justiça, o Ministério Público e outros órgãos para a importância de identificar ameaças e proteger a saúde da população. A Anvisa ainda diz que é preciso assegurar o direito constitucional de ir e vir de pessoas e cargas, e principalmente em um cenário sanitário ainda de incertezas. Renata. Tá certo, Glauco. Muito obrigada pelas suas informações.